Salve, salve, tá piscando, tá gravando, boa noite, boa noite, firmeza total Vamos parar o videozinho aqui, salve gatinha, salve rapaziada A partir de amanhã estaremos em Barretos, Barretos Motorcycle Evento monstro aqui no interior de São Paulo É no mesmo espaço no Recinto, né, onde existe a Festa do Peão Uma das maiores, podemos dizer, da América Latina Então é a segunda vez que estamos participando Grande prazer, muito obrigado a todos vocês aí que compareceram lá no ano passado Esperamos o comparecimento em massa lá novamente Estaremos com o nosso dinamômetro, com uma disputa por cilindrada De 0 a 300, 300 a 600, 600 a 900, 900 a 1.300 e de 1.300 pra frente Beleza? Então é isso aí, contamos com a presença de todos vocês Um evento familiarzíssimo, estaremos lá com a nossa tenda, nosso dinamômetro Nossas peças, escapamentos, camisetas, chaveiros Enfim, vamos tirar uma fotinho Conversar Você que me conhece Que faz comentários aqui no canal Que às vezes eu até respondo Fala, ó, sou tal pessoa que comenta lá no seu canal Pra gente saber quem é você, beleza? Então é isso aí, obrigado, obrigado Barretos Tamo chegando Aguarde, evento monstro É nóis, até amanhã Não, não, não Não, 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 não